Medley, exclusivo, é Marquezine, aí é autêntico, vamos nós ó Perigosamente, menina do tipo pra frente Com aquele olhar seduzente, às vezes fica indecente Perigosamente, loucura que habita sua mente Nem venta de bater de frente Às vezes até vira serpente, é quem te depende Perigosa ela, razão dos problemas, foco todo nela Bela e a fera na mesma donzela No asfalto ou favela, faz de passarela Que é tudo na hora, sem essa de espera Vê se sai da frente, que quem tá é ela Se fechar as portas, vai pela janela Disposição, sobrenome dela Misto de mocinha e vilã de novela Cara de sorte, é quem ela dá trela Adrenalina, o maior vício dela Só quer seu progresso, seu preto e já era Sabe ser patroa, essa mina impera Perigosamente, menina do tipo pra frente Com aquele olhar seduzente, às vezes fica indecente Perigosamente, loucura que habita sua mente Nem venta de bater de frente Às vezes até vira serpente, é quem te depende Às vezes desabo, mas me refaço e volto a ser forte Sorte no azar, vez ou outra, azar na sorte Mas não creio em sorte, então que esse branco que me abraça me sorte Meu Deus é escudo, trevo de mil folhas até a morte Perceba a bagunça que eu sou, antes que cê volte Saca minha loucura, puder me segura forte e não me solte Esse mundo é bem louco, até os mais fortes enfraquecem às vezes Doida da cabeça, às vezes chorona sem que percebesse Mais uma hora melhora, olha lá fora, o sol vem chegando Sempre mais um dia, oportunidades recomeçando Repara então, mano, no início da letra eu tava até chorando Mas Deus é tão bom que nos ouve, as lágrimas ele vem secando Quem me na cabeça estranhou a letra, pode admitir que se sentiu assim Não sei bem me expressar, é através do meu som Desfruto de um dom que faz espume Nas melodias eu boto o que eu sentia Sabe, tá firmão, mas não é todo dia Se ouvir esse som eu te conto o meu bom Qual o segredo pro fim da agonia Muita fé em Deus, vamos voltar pra melhorar Acredite em você que a melhora vai chegar E há de cá em um por um de quem brotar pra conspirar Faz parte dessa louca vida Faz parte dessa louca vida Pode pá, pode pá, pode pá Muita fé em Deus, vamos voltar pra melhorar Acredite em você que a melhora vai chegar E há de cá em um por um de quem brotar pra conspirar Faz parte dessa louca vida Pode pá, pode pá, pode pá Olhar do pecado te deixa vidrado Tentar disfarçar com a fiel do lado Vamos pelo certo, não tô pra perreco Notei que gostou, vê se se faz de cego Não é pra qualquer um, tem que ser esperto Se ela te der a deixe, só chega mais perto Mas é tudo discreto, então saiba jogar Tipo arma com silenciador na hora de atirar Costumeiramente essa menina é perdição Que tentou brincar com ela É claro que errou a mão Sempre sabendo se portar a rainha da disposição Se tu pensa em dúvida Se tu pensa em dúvida, brota que te mostro que é bom Costumeiramente essa menina é perdição Se tentou brincar com ela É claro que errou a mão Sempre sabendo se portar a rainha da disposição Se tu pensa em dúvida, brota que te mostro que é bom Quem gosta gosta e tu que diz que não me gosta Chega em casa e até imita E faz de um tudo pra saber da minha vida Não sai do meu Facebook, minha felicidade irrita Eu tô fugindo da mira de parasita Na hora dos mal bocado lembro-me Quem foi que teve do meu lado? Tem gente que não pode ver seu progresso Que já vem forçar o abraço Na hora do pouco, cadê você? Encostar no muito é fácil Difícil é me enganar Sei que bota fé no que eu faço A cobiça chega a arde em tudo Quer botar defeito Com imperfeição já incomodou tanto Se eu fosse perfeita não ia ter jeito Faz a sua, busca o seu Que pelo meu A mina que que diz Enrola na tranquilidade Buscando progresso Pra tudo tem sua hora A força da minha fé Faz a zica cair de costa Forte abraço Pra quem vier de má fé E os verdadeiros brotam em costa A força da minha fé Faz a zica cair de costa Forte abraço Pra quem vier de má fé E os verdadeiros brotam em costa Depois de legalizar Um só pra desestressar Passei a reparar A vida com outro olhar Me deito no chão Com os olhos quase se fechando E ao olhar pro céu As nuvens Eu fiquei brisando Aquele azul bem louco Os pássaros cantando No desenho das nuvens Vejo a gente namorando Os pensamentos vão além As risadas vêm à toa E passam a perceber O quanto a vida é boa Soltando fumaça E deixa o vento levar Mesmo com os olhos pequenos Tu vai ver com o próprio olhar Teus problemas amenizam Teus problemas amenizam Soltando fumaça E deixa o vento levar Mesmo com os olhos pequenos Tu vai poder reparar Teus problemas amenizam Teus problemas amenizam Oi, depois de legalizar Um só pra desestressar Passei a reparar A vida com outro olhar Me deito no chão Com os olhos quase se fechando E ao olhar pro céu Nas nuvens Eu fiquei brisando Aquele azul bem louco Os pássaros cantando No desenho das nuvens Vejo a gente namorando Os pensamentos vão além As risadas vêm à toa E passam a perceber O quanto a vida é boa Soltando fumaça E deixa o vento levar Vejo com os olhos pequenos Tu vai ver com o próprio olhar Teus problemas amenizam Seus problemas amenizam Teus problemas amenizam Teus problemas amenizam Oi, depois de legalizar 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 Oi, depois de legalizar